No universo, tudo é assim, energia, frequência e vibração, energia, frequência e vibração, alteram tudo, espiritualmente também, se até as partículas visíveis, imensas, são alteradas por vibração e frequência, pelo tipo de energia que essa vibração com essa frequência produz, imagine no mundo espiritual, tudo tem a ver com energia, frequência e vibração, a energia tem que ser a do amor, a frequência tem que ser a do perdão, da graça, da misericórdia, e a vibração tem que ser a dos bons pensamentos e sentimentos, o nosso olhar, na nossa interpretação, então, o mundo muda, o mundo muda, muda com a sua oração, muda com o seu olhar, muda com a sua canção, muda com o seu vibrar, muda com o seu emanar, tudo muda, você é um decida, 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 qual será a sua energia, decida, decida, qual será a sua frequência, decida, 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 qual será a sua vibração, decida, 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 decida,